E na noite de segunda-feira, dia 21, a Polícia Militar de Monticião recebeu informações que uma pessoa estaria furtando ferramentas de uma construção na rua Vitório José Jacone. A equipe policial foi até o local onde um homem de 46 anos, ao visualizar a viatura, jogou algo dentro de uma caçamba de entulho. Ao ser abordado pelos policiais, este negou o furto. Contudo, ao verificar dentro da caçamba, a polícia localizou algumas ferramentas. O homem foi preso em flagrante e conduzido até a delegacia de polícia. Ele também seria o autor do furto ocorrido na pizzaria Monte Terraço. E logo após o intervalo, você tem mais notícias policiais. Agora, 11 horas e 59 minutos. Imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação.